E, como último orador inscrito, eu concedo a palavra ao doutor Técio Lins e Silva, que falará em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros por até cinco minutos também. Senhor presidente, eu quero declarar, senhor presidente, a emoção de retomar essa tribuna no seu estilo original. Ela esteve rebaixada aqui durante um tempo, em administração anterior, a tribuna foi rebaixada. E, por regreamento do Instituto dos Advogados Brasileiros, subscrito pela Ordem dos Advogados, V. Exª determinou que ela voltasse à condição original para ficar no mesmo patamar dos juízes. Um gesto de respeito à justiça, um gesto de espírito democrático que eu quero louvar e dizer que me emociona retomar essa tribuna que eu conheço há 50 anos, como ela sempre foi. Pena que os meninos que estiveram aqui para visitar a corte foram recebidos pelo ministro Marco Aurélio, não estejam aí para ouvir um pouco dessas histórias. Esta corte, senhor presidente, esta corte é a nossa esperança, senhores, eminentes, senhores ministros, eminentes, senhora ministra, doutor procurador-geral. Eu cumprimento V. Exª também pelo desempenho. Pensei que V. Exª não viesse presidir hoje, tivesse esgotado pelos dias de trabalho, pelas horas extras, conduzindo aí um processo complicado, difícil, mas obteve da nação o reconhecimento de sua compostura, de seu equilíbrio, de sua competência. Eu quero dizer, senhor presidente, que, saudando os meus colegas e Pedro Gordilho, que é o decano dos advogados nesta casa, que está aqui advogando desde que o Supremo Tribunal veio para Brasília, a honra que eu tenho também, senhor presidente, de nesta ação representar o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma instituição mais antiga que o Supremo Tribunal Federal, porque o Instituto existe desde 1843, e mais a honra de ter metade da corte como confrades, como membros da casa. E a curiosidade para a história de ter o presidente da Corte Suprema, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o presidente da República, que tomou posse ontem, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, e o relator do processo de impeachment, o senador Anastasia, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Veja a responsabilidade da casa que eu represento, e sendo, neste caso, o decano dos advogados, o mais antigo advogado das instituições, a mais antiga instituição e o advogado mais antigo. E fiquei me lembrando, senhor presidente, orgulhoso do trabalho da Defensoria Pública, que veio aqui para defender o que defendeu, trazendo os dados. E me lembrei, me lembrei muito, 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 há 30 anos atrás, eu estive com o ministro Celso de Mello para levar o pleito da construção da Defensoria Pública, que era a lei orgânica da Defensoria Pública, que estava sendo elaborada e que dependia do parecer da Construtoria Geral da República, e sua excelência era o chefe de gabinete com quem eu estive para dizer da importância que era a criação de uma Defensoria Pública, que não existia ainda. Existia de maneira tímida. E ver hoje esses bravos defensores exercerem o papel que nós sonhamos, eu sou defensor público honorário, trabalhei na construção dessa instituição, vê-los aqui dizendo que esta ação não é para a defesa dos ricos, defendendo a sua clientela de miseráveis, de pobres, que são os que sofrerão o resultado desta decisão se mantida. Discordo. O Procurador Geral, meu amigo que eu respeito, ilustre chefe do Ministério Público Federal, declarou à imprensa hoje, deu declarações e hoje os jornais noticiam, noticiam, e tem a manchete, a manchete Janot diz que, o Globo, o G1, Janot, dois pontos, proibir prisão de condená-los em segunda instância, pode inibir delações. Senhor Procurador, senhores ministros, é igreja caça. Não é verdade. Não é verdade, doutor Janot, que falará depois de nós. É uma covardia, porque ele vai falar depois do esforço de todas as instituições. Não é verdade. É insignificante os presos da Lava Jato, meia dúzia de ricos que estão sendo processados. Não é verdade. Esta ação trata da população pobre, dos negros, da clientela do sistema penitenciário, que não é de rico, não é da Lava Jato, doutor Janot. E isso é preciso que esta corte, que eu me lembro de 68, vim aqui ainda estudante, neste plenário, que era um pouco diferente, para impetrar habeas corpus em defesa dos meninos presos em biúna. E quando era concedido um habeas corpus que vinha do STM, nós pedimos extensão, nós pedimos ficar com listas dos presos para pedir extensão. esta casa, senhor presidente, que em 65, teve um número de ministros ampliados para 16, pensando que iria dobrá-la. E dentre esses novos ministros, que honraram a casa, me lembro de Aliomar Barinheiro. Aliomar Barinheiro, que em matéria penal, era um exemplo nas análises que fazia quando debatia a questão das drogas. Imagina, em 68, influenciados por Udstock, os meninos que fumavam maconha, iam dizer não é crime, e mandavam soltar. Senhor presidente, eu venho aqui e termino para, em nome da mais antiga casa, da mais antiga instituição jurídica das Américas, juntamente com todas as instituições, e sobretudo liderados pelas Defesorias Públicas do Rio, de São Paulo, a Defesoria Pública da União, que são instituições recentes, mas vigorosas. Venho aqui para dizer que a esperança que nós advogados, nós os velhos advogados, e com uma certa melancolia, porque eles são mais velhos do que os ministros da corte, e que passou a vida inteira dizendo, vamos ao Supremo, nós vamos ao Supremo, de dizer para o juiz, Nossa Excelência, com essa decisão, não me satisfece, porque nós iremos ao Supremo. Era a esperança nossa que esta casa fosse o estuário, fosse aquela casa de justiça a socorrer os direitos da cidadania. Portanto, senhor presidente, eu tenho fundada essa esperança que este julgamento, ainda que na fase cautelar, seja favorável para proteger a população, esta clientela anônima do sistema de justiça criminal. E eu tenho certeza e esperança que, depois de 69, reduziram os 16 para 11, caçaram três ministros da casa, dois se aposentaram, dois se aposentaram em sinal de protesto. A história do Supremo Tribunal Federal é a história da defesa da Constituição, é a história da defesa da cidadania, e nunca se calou, ao contrário, sofreu os agravos da ditadura e continua sendo, e eu quero continuar vivendo com a esperança que esta casa seja, efetivamente, a casa de justiça. Muito obrigado, doutor Técio Lins e Silva. Técio, por favor.